Quer um seminovo com as melhores condições do mercado? Venha para a Cidade do Automóvel, o maior estoque de carros do Estado. Só aqui você encontra os menores preços, as melhores taxas e uma excelente negociação. São mais de mil veículos revisados e com garantia de procedência. Segurança, tranquilidade e financiamento na hora para você sair daqui de carro novo. Venha para a Cidade do Automóvel, ofertas imperdíveis que estão esperando por você. Reta do Aeroporto, Serra. Reta do Aeroporto, Serra.